Aê, sem maldade, geral que a mão pra cima, por favor. E aí, DJ? Esse aqui é mata esse cara na leste. Mata esse cara na leste. Mata essa mina na leste. Mata esse cara na leste. Vem, vem, vem. Ninguém tem só, tem gris, tem slag. Mata esse cara na leste. Mata esse cara na leste. Ninguém tem só, tem gris, tem slag. Mata esse cara na leste. Mata esse cara na leste. Inverno ou, ou, ou. Mata ele parar. E aí, caralho. 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 Vou te deixar sua casa cai. Não tem problema, né, mano, que a verdade sobressai. D.H., devorar. Só que agora você vai. Com falta o demônio chorar, night beat, day, my cry. Não tem problema, mano. Sabe que agora é com falta no free. É melhor você se dedicar, senão você vai cair. Sabe por quê? Sabe por quê? Vou te falar uma verdade. Bendita seja o homem que dava louco a oportunidade. Então agora não deixa eu passar. Sabe, né, mano? Você passa aqui. Só que você não passa de fase. Só passa com o Paul MC. Então tá suave, né, mano? Agora você tá ligado? Dizem meu esforço. Se quiser ganhar vai ter que errar o dobro. Sabe por quê, mano? Porque eu falo, a rua é nóis. Isso aqui é freestyle e é alma. Mas simplesmente isso me solta a sua voz. Eu vou sair dessa roda, me sentem feito feita. Eu posso ter saído, mas a história tá sendo feita. Quando você tá ligado, você não vai entender. Fica suave, mano. É rima pra debater. Eu sou a mulher da casa. Faça improvisada. De raça. A voz é meu instrumento de caça. E hoje eu vou fazer uma rima que é compatível. No momento informal você é presa. E não é difícil. Por isso agora. Mano, esse é o dilema. Eu faço minha rima sem arrumar o dilema. Eu posso atravar em voto e esse que é o dilema. Eu já enfrentei a MC maior e isso é o mínimo dos meus problemas. Eita, nóis. É isso mesmo. Primeiro round. Mitolas, essas, os DH. Só não vai ganhar esse round, certo? Barulho pra um sor com vontade. Barulho pra quem gostou das limas de Mitolas. Computado, computado. Diferentemente barulho pra quem gostou das limas de DH. DH 1 a 0. O Marara tá perdido por quê? Tudo que vai Volta! Fica aí, terminou! Volta! Vamos agarrar uma porra pra essa na leste. Daquele jeito tá vamo bater a vibe. É lá do B. O lado A tá abandonado. O Andrade saiu fora, hein? Quero ver vocês gritar, hein, família? Quero ver aí. E aí, DJ AD! Vai morrer ou vai morrer ou vai morrer. Vai morrer ou vai morrer. Pô, 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 pô. E aí, seu Subaqui, eu entrego a essência. Famota como cê tá inecadência. Eu dou o meu melhor, eu faço com sentimento. Mas você ganha nesse sem dar o seu cem por cento. Por isso que eu faço a rima um verso compatível. Rimando comigo, você não é incrível. Cê sabe que eu chego pensando agora, cê tá lá pior. É pra você que tem que dar seu melhor. Só que eu faço a rima que é certa. Eu dou o meu melhor, não é pra você, é pra plateia. Por isso que eu faço a rima pra debater. Não pra agradar a plateia, não pra agradar você. Rima de três, dois, um. Viva! Dia da casa, tudo caçador. Esse verso já refere. Eu matei o caçador, é de mim. É virou casaco de pele. Não tem problema, que eu já volto fazendo a frente. Não tem problema você falando aquilo que é. Me agradar como MC. Ela balando, eu não ganho dando cem por cento. Dia de superação, hoje eu vou entregar duzentos. Aê! Esse sentimento, é melhor trazer o melhor dos seus argumentos. Será que eu não ganho entregando cem por cento? Vai me importando, pode chamar trezentos, vai. É, sete anos sendo uma underground. A joga fascista é chegar e ganhar os dois rounds. Vamos! Quem começa o terceiro round? Eita, parou aí. Vamos lá, os dois são. Quem começa? DH versus Mitolas. O Mitolas começa, joga a mão pro Atarza na Leste. DJ, trincheira, são doze anos, vocês estão em Taquera, hein? E aí, DJ Adler, quatro, dois, dois, dois Mitolas. Eita, mãozinha assim, ó. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vou, 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 vou. Vou, 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 vou Pode chamar mais um, porque não tem problema de agarra pra mim, porque é comum Você falou que eu não ganho? Ah é, vai se fuder O voto é da sua terra e não depende de você A batalha é do sangue, é do início ao fim Só que você vai perder, agora nessa pista Que você tá incomodado, sentira o nome da lista Você não aguentou, fica suave, né mano? Agora deixa sua mão, nós é da mesma zona Você perdeu o conceito, de você ser ganha da leste Mas a mulher é em primeiro O que você tá falando é ladainha O D.H., por favor, não embaça na minha Respeita a mãe, a rima é calminha Porque minha mãe é mulher e eu respeito minha rainha Mas em que momento Eu quero ir ver a sua, sinceramente agora Seja perto da luta, vou tocar sua rima, meu filho de coração Respeita a sua mãe, que é melhor que a humilhação Você tá achando ruim? Não sei se você percebeu Tira o nome da lista, viu? Incomodado não sou eu Acordado, eu concordo, eu concordo, eu concordo Acordado, eu concordo, eu concordo Acordado, eu concordo, por isso que agora eu faço um trinta Rima da felicidade Só que para dentro de mim tem que melhorar o ataque Isso é o clube clássico A espera de um milagre Rima de três, dois, um, rima! A espera de um milagre, foi isso que senti Enquanto o D.H. já rima aqui nesse beat A espera de um milagre não, você vem à toa Você tá na espera de um milagre, a plateia tá na espera de uma rima boa Ai, caramba! Ai, caramba! Vamos que vamos aí, certo? Prone de rimas Quem gostou mais, quem gostou menos, não gostou palminha Barilho, quem gostou das rimas de mitolas? Barilho, quem gostou das rimas de D.H. Só para confirmar, já para confirmar, já para confirmar Mitolas D.H. Mitolas para a próxima fase, muito, muito, muito barulho